Fala aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo meu parceiro de Free Fire É o seguinte rapaziada, eu vou falar sobre o Angelical de graça, vou falar também sobre o código da Angelical Pra quem não sabe, chegou aí o código da calça Angelical, código mais rapado, código mais favorito aí por vocês Se você tá vendo esse vídeo agora, deixa o likezão aí e eu vou escolher uma pessoa que comentar aqui nos comentários Comentar bastante, comentar muito, comentar muito, comentar aí o Instagram de vocês E eu vou conferir se você me segue no Instagram, comenta assim, Fúrios, eu quero Angelical Caso você não tenha, comenta o Instagram de vocês e também me segue no Instagram Eu vou conferir se você me segue, obviamente né mano, pode comentar bilhares de vezes Eu vou escolher uma pessoa aqui nos comentários desse vídeo pra poder ganhar o código da Angelical, beleza rapaziada? Então fica ligado aí, deixa o likezão aí, comenta, curte, tamo junto sem relação, bora lá pro vídeo minha tropa Aí rapaziada, se liga só mano, bora começar aqui com esse Escolha Royale, beleza? No dia 4 até o dia 10 do 1, a partir de 9 diamantes, temos aqui um Escolha Royale bem da hora aí pra mostrar pra vocês, beleza? Beleza rapaziada, que é o Escolha do Onda Sônica né mano, pacote Onda Sônico aí, beleza mano, é uma coisa assim, não é? Pacote Estrônico do Sônico mano, eu confundi aqui o nome É o seguinte rapaziada, ó, tem também aqui um pacote que é meio que famosinho, tá ligado? Que é esse pacote aqui da Conquistadora Vingança né mano, é o que? Conquistadora Desalmada Uau, confundi de novo mano, o que que tá acontecendo comigo? Mas beleza rapaziada, dois pacotes aqui, e aí tem aqui caixinha do pet, tem aqui um emotizinho do série 7, rebolando até a alma Tem aqui essa mochilinha, tem várias coisinhas daoras aqui, e dá pra vocês poderem obter nesse novo Escolha Royale que vai até o dia, até o dia, já esqueci do dia mano Chegou aqui também uma caixa Bússola do Tempo né mano, tem aqui uma caixinha agora, Bússola do Tempo né meus amores Tem aqui o pacote copinhas, pacote copinha, pacote espadada, tem aqui o pacote caçador da sombra, tem essa mochilinha, tem o emote do La Casa de Papel Que não é mais La Casa de Papel, tiraram o nome do La Casa de Papel, não sei porquê Tem a prancha do Coringa, algum logo e uma banner do Coringa aqui também, muito logo Então comentem aí o que vocês acharam, token 2021, pra você poder trocar aí, tá ligado? Pra você poder obter as skins, caso você não pegue aí as skins, dá pra você poder trocar, beleza rapaziada? Tem também a oferta de fim de ano, até 87% de desconto e muito mais, pra vocês poderem obter 87% de desconto é muito desconto, beleza? Em personagens, a roda de desconto também Um novo começo né mano, pra vocês poderem pegar aí as pranchinhas, as skins A Garena rapaziada, não mandou aqui a Angelical, pra mim tá ligado? Porque eu já tenho a Angelical Mas eu ganhei essas 20 salinhas aqui da Abuia mano, a Abuia além de estar entregando pra vocês muitas coisinhas insanas Tem aqui também as salas, cara, dá pra você ganhar a sala lá, tá ligado? Se você vincular sua conta Talvez você pode ser que você ganhe, tá ligado rapaziada? Então fiquem ligados aí Outra coisa né rapaziada, a Calça Angelical chega amanhã O evento da Calça Angelical do Samurai Zumbificado vai chegar amanhã no Free Fire, né mano? Tô colocando o registro pra colocar pra vocês aí na tela aí, pra vocês poderem ver como é que vai ser o evento, beleza? Esse evento vai ser muito zica E por que seria de graça, tá ligado? O pessoal tá comentando muito Por que a Angelical de graça? Rapaziada, o primeiro giro vai ser grátis, beleza? O pessoal começou a meter a louca Como o primeiro giro vai ser de graça, véi? O pessoal começou a meter a louca, véi Porque vai ter gente sim que com um giro vai ganhar a Angelical Vai ter muita gente que não, mas vai ter gente sim, eu acredito nisso Se você for uma dessas pessoas, me marca no Instagram Furious Underline Oficial E outra coisa né mano, a Galina mandou pra mim aqui os codiguinhos da Angelical Sim, pra vários youtubers, vários influenciadores A Galina mandou o codiguinho aí da Angelical E se você querer ganhar, querer me acompanhar aí ó Vai no Instagram Furious Underline Oficial, tá aí na descrição Beleza? Também tá tendo um sorteio desse celular aqui ó Que é desse Redmi aqui ó, que eu tô fazendo o sorteio pra vocês É só ir lá, aproveita e participa do sorteio do celular Pra vocês também poderem ganhar e ganhar um codiguinho da Angelical Beleza? Vou mandar codiguinho mano, pra geral lá Furious Underline Oficial E acompanha lá, beleza rapaziada? Então é isso aí, comenta o que vocês acharam Amanhã chegou o evento da Calça Angelical O evento mais esperado do ano Tamo junto rapaziada, é nóis E bora pra mais novidades Rapaziada, olha esse gelo que chegou aqui no servidor do Vietnã Olha que gelo macabro rapaziada Chegou aqui um web-evento né rapaziada Bem macabrão aqui Que é esse gelo aqui mano ó O nome dele eu esqueci, mas é um gelo bem no satanásio mano Ave Maria Tem diamante, que também é uma caixa de diamante Que dá pra você poder ganhar, acho que até 10 mil diamantes Essa caixinha de loot, eu acho que é uma caixa de loot Será que é isso rapaziada? Ave Maria Sei lá que miséria é essa, mochila Sei lá mano, muito louco isso daqui hein véi Esse gelo é muito do satanásio E é isso rapaziada, comenta aí o que vocês acharam aí De novidades, além disso tudo também chegou aqui uma surpresinha na loja Que é tipo uma nova caixa de peitoral Tem aqui o peitoral ganks da rua Tem o peitoral neolítico, que é o do índio Tem esse peitoral aqui que é o tatuagem branco Tem o garoto luau, tem aqui a tatuagem normal Várias pinturas faciais de rosto Pinturas por dias aí também E é isso rapaziada, comenta aí o que vocês acharam dessas novidades Comenta aí se você gostou, se não gostou, beleza? Repara que no novo aqui ainda não tá mostrando gelo não Amanhã deve tá mostrando aí eu mostro pra vocês aquele gelão de satanás E é isso rapaziada Rapaziada, um eventinho bem louco que chegou aqui na Tailândia, tá ligado? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês poderem ver Olha aqui o que chegou aqui, o que chegar O babuíno rapaziada O babuíno né mano Ele ajuda aí, se não me engano as granadas né mano Você consegue lançar granadas mais longe tá rapaziada Com o babuíno ao seu lado Seus lançamentos ficam mais brabos Tá aqui, ele chegou aqui É, numa promoção de recarga Por 9 em 9 diamantes, tá ligado? Ele tá aqui, uma coleta de 7 dias né Um login de 7 dias entregando essa mochila furtiva E é isso rapaziada, comentem aí o que vocês acharam, tá bom? A skin feminina rapaziada do Onda Sônica lá ó Do pacote Onda Sônico lá Estrônido Sônico Tá aqui, Onda Sônica que é a skin feminina Também comentem aí o que vocês acharam Deve chegar em algum evento no Brasil em breve, tá bom? Mas é isso mano, comentem aí Deixem o likezão Tamo junto é nóis minha troca Do nada rapaziada Magic Row, tá ligado? Chegou aqui Shotgun Winner Bundler Olha que banner feião Parece que foi eu que fiz A cada skin da caveira chegou aqui mano Que é a skin de Halloween, tá ligado? Que já foi bem rara, utilizada pelo Edzão Ou a lenda da WM Ó, chegou aqui um giro 30 10 giros 360 E dá pra você poder ganhar esse skin aí Não sei nem como Se você ganhar ouro também Dá pra você poder comprar as partes da skin aí Do nada mano Do nada esse evento What the fuck Ganelo, que banner feio da Disney É isso rapaziada Também tem esse que a Megalodon Que vai chegar em breve no Brasil Chegou aqui nos servidores todos Chegou aqui a caixinha do Megalodon E também o token Se você quiser comprar a parte A caixinha custa 40 O token custa 10 E a mochila do segundo aniversário Por que a mochila do segundo aniversário Chegou no Free Fire Meu Deus do céu, a garena tá ficando é como? Louca Mochila do segundo aniversário chegando aqui, Zé Sem lógica né mano Mas é isso mano A garena gringa, ninguém entende ela É que nem a morena Você nunca vai poder entender Aí rapaziada E aí tem aqui o bannerzinho rapaziada Vai ser assim Magias premiadas E repara rapaziada O primeiro giro é de grátis Beleza? Primeira magia 100% grátis Tá ligado? Vai ser assim o banner da Angelical Rapaziada Então comenta aí o que vocês acharam Deixa o likezão Comenta muito aí Beleza rapaziada A cobiçada da Angelical Vai chegar amanhã E mano Que nem eu falei mano Eu tenho código de guindos Vou soltar pra vocês No meu Instagram Então caso você não me segue Fui usando a rádio oficial Me segue aí mano Não custa nada E é de graça Beleza? Pode me seguir mano Eu vou ficar muito feliz E vocês ainda podem concorrer A ganhar um celular Que é esse celularzão Redmi Noviar Que eu tô sempre fazendo propaganda Ganhando propaganda E também ganhar a Angelical Beleza rapaziada Então mano Participa lá Dá uma moralzinha lá Tá rapaziada E é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês aí Ser humanos do mundo Tenham gostado desse vídeo Falando sobre a Angelical Vídeozão rápido Mas bem da hora Deixa o likezão Se inscreve Curte o comentário Compartilha Pra geral Tamo junto É nóis rapaziada Aquele beijão No toba É nóis Valeu falou Seu Fui